Bom dia, gurizada! Vamos fazer os poeirinhos de hoje. Vou botar um cano aqui para desviar a água. Depois eu vou tirar a tubulação que está do outro lado lá. Aqui a água comeu. Vou fazer a tubulação nova aqui do Kilo. Está frio, a máquina está toda dura aí, não está obedecendo. Ela demora para soltar o freio. É, em algum lugar ela tem a geadinha hoje aí. Vou botar nessa formula para ver se está certo. Uma espalhadinha para poder alcançar. Cara, rapaz, a máquina não anda, cara. Não anda aí. Aperta para andar, não vai. Temperatura do óleo hidráulico está zero ainda aí. Ainda que eu tenho umas mexidas com a coxa aí para ir para cá, ali para dar uma... Está certo lá porque... E que não vai se está Erfahrando lá porque... Agora não vai se é novo novo pelo abPutinho! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Tem que pegar mais fundo, olha. Isso não vai ficar muito raso. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 a máquina tá, é a lança lerda, lerda, lerda e frio né, a máquina pra ficar boa, pra trabalhar tem que ser 85 graus o óleo hidráulico, agora não tá nos 30, mas devagarinho vai esquentando, é nóis quando que é frio a gente é meio duro pra trabalhar, pra andar, aqui depois eu faço, quando eu tampo os tubulados eu faço o acabamento aqui também, soltar a agrinha agora, soltar aqui e fechou lá, soltar aqui e fechou lá, aqui é só pra nós colocar os tubos, depois ela volta lá, onde é que eu vou botar os tubos, essa água aqui, beleza grisada, vamos lá engatar a corrente, botar o cinto né, vamos tirar os tubinhos, embaixo da pedra aqui, ela tem uns tubos, a máquina de frente, eu posso andar, e aí e aí e aí e aí tem duas fileiras que eu vou tirar fora, fazer, botar eles mais fundo, botar eles mais fundo, e aí 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 se primeiro ali tá quebrado, não adianta tirar é meio é, depois pra botar no final alguma coisa vai dar alguma coisa vai dar o dono de cabeça pra colocar e aí 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 Não tenho nem barro para tampar o tubo depois Não tem que arrancar lá não Tem um pé de goiaba lá em cima Não tem que arrancar 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 lá em cima Meio fundo aqui cara A máquina está fria não está obedecendo ainda Depois o outro encaixa ele Não tem que arrancar lá em cima Não tem que arrancar lá em cima Tratorzinho ali para levar os tubos Não tem que arrancar lá em cima Não tem que arrancar lá em cima Tem que arrancar lá em cima É devagar porque a maçã ou a unha que nem hoje é fácil Vocês escutam o verbo um quilômetro mais ou menos. Regula o turbo, Sérgio. A gente não faz força. Se eu regular ele em cima da taba aí. Vou pegar pra mim aí embaixo. E tô baixo. Com certeza que tá baixo. Tem que regular a taba aí, beleza? Na Igorizala. Vou botar duas fileiras. Aí depois eles vão botar um barro no meio ali. Uma terrinha. E vão socar, vão botar cimento. Aí vai ficar da um tipo. Primeiro eu estava encostado. Daí a água passava por baixo. Por isso que comei lá embaixo. Cara, tô com o pé congelado aqui, ainda que a gabina esquentou. Calcula lá fora, cara. Linha geada ali. Um amigo meu mandou ali a foto da geada, cara. Esse barulhinho aqui, ó. Esse barulhinho aqui, ó. Não, deixa assim, meu querido. Que é melhor. Quanto mais largo, melhor. Vamos só pra cá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cimento, onde é que ele está com um pedacinho quebrado. O cimento é um pedacinho quebrado. O cimento é um pedacinho quebrado. O cimento é um pedacinho quebrado. É fácil ser tal. 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 É fácil ser tal.